Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração nas pontas dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Quai, seu app de vídeos curtos